Olá, boa tarde, boa tarde Vitor, boa tarde meu presidente da Associação Espírito Santense de Advogados Trabalhistas, doutor Edimário, boa tarde aos demais colegas aí que estão entrando, estão aguardando aí a nossa querida presidente da Abrat, Alessandra Camarano, que vai entrar agora para conversar conosco. Boa tarde, Walter Capanema, Ana Zélia Blanc, prazer ter vocês aqui com a gente. Pra quem ainda não conhece, esse é o nosso Café Jurídico, um programa da Escola Superior da Advocacia, que a gente tem aqui sempre às 17 horas. E hoje, mais uma vez, nós vamos estar aqui para bater um papo com vocês, o assunto de hoje são as principais transformações para a advocacia trabalhista nesse tempo de Covid-19. Só aguardar mais um pouquinho, mais alguns minutinhos, a doutora Alessandra Camarano deve estar já entrando aí para bater um papo com a gente aqui. Tem d'água aos colegas? Se o som está bom, se o pessoal está conseguindo me ouvir, tirando aqui que eu estou procurando um jeitinho um pouco mais confortável. A Alessandra Camarano chegando aqui, nossa presidente, vou fazer o convite aqui para... A nossa querida presidente participar aqui com a gente. Boa tarde, doutora Alessandra. Boa tarde, Alexandre. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar recebendo a senhora aqui nessa nossa live da Escola Superior da Advocacia do Espírito Santo. O prazer é todo meu, agradeço demais a confiança, a deferência aí com a gente, com a Brás, porque a gente está dialogando com essa advocacia tão aguerrida que é daí do Espírito Santo. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Isso, isso aí. Já aviso aí que nós estamos com a turma aqui, o nosso Edimário, presidente aqui da ESAT, do Espírito Santo. Já está aí nos assistindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Tem feito um trabalho incrível aí na ESAT, sempre com muito compromisso com a advocacia trabalhista. Você tem uma personalidade do diálogo que é o que facilita muito todo esse período que nós estamos vivenciando. Então, assim, parabéns, Edimário, a você. E um grande abraço na sua pessoa a toda a diretoria da ESAT. Não, joia, bacana. A gente já está aqui também com mais alguns colegas entrando aí. Eu estou devagarzinho, eu vou identificando aqui, vou cumprimentando. José Luiz Gobi, que vai estar participando amanhã com a gente do Café Jurídico. A gente tem um Café Jurídico aqui toda segunda, quinta, Alessandra. É onde a gente debate algum tema jurídico. E na sexta-feira é o nosso Café Jurídico com Cultura. Aonde a gente pega algum personagem da área de cultura que envolvido aqui com a gente. Até agora foi só jurista que toca em alguma banda e participa aqui dessa conversa, né? E amanhã é a nossa primeira conversa sobre teatro. Que coisa boa. Isso sempre existiu ou é agora só nesse período da pandemia que teve através das lives ou antes presencialmente acontecia também? Não, nós começamos no início da pandemia, lá no início de abril, né? E agora a gente resolveu que vai ser um programa permanente, sempre às 17 horas, uns 40 minutos para a gente bater um papo, sempre com alguma pessoa e estar discutindo algum tema atual. E na sexta-feira, como não é dia, a gente já vai entrando no final de semana, a gente traz um papo sobre cultura. Amanhã vai ser sobre teatro. Ah, isso é muito importante, né, Alexandre? Primeiro porque a gente realmente precisa estar dialogando cada vez mais, né? Conscientizando e estar vendo várias questões importantes para a advocacia. E depois é uma forma de agregar também, né? E hoje em dia, o separatismo que se vive, eventos como esse que agregam, que trazem pessoas para o debate, para a conversa, tem um efeito muito interessante. Então, te parabéns. Parabéns mesmo. E eu falo demais da parte desse projeto aqui. Eu vou só cumprimentar duas pessoas aqui. O nosso Rodolfo Amadeu, que é presidente da Comissão de Direito de Trabalho e Direito Sindical aqui da Ordem dos Advogados. Cumprimentar também o nosso Ben Hur Farina, que é nosso presidente da Comissão de Prerrogativas. que está fazendo um belíssimo trabalho também junto à advocacia trabalhista. Nós criamos aqui o SOS Alvará para ajudar os advogados, nesse momento terrível, a receber Alvarás, que as instituições bancárias, a maioria estão fechadas, né? O SOS Alvará já ultrapassou 2.500 atendimentos de advogados para poder receber Alvará. Que coisa boa, isso é muito importante, muito importante. Porque com o fechamento dos tribunais e o fechamento das agências, né? Que funcionam dentro dos tribunais, estava havendo uma dificuldade muito grande dos colegas de fazerem os levantamentos. E aí, quando se cria um canal de comunicação desse, realmente é fantástico, fantástico mesmo. Que bom, parabéns mesmo a vocês. Alessandra, eu vou começar a gente te fazendo uma pergunta. Nós vimos um período de ataques sistemáticos à justiça do trabalho e, obviamente, quando ataca a justiça do trabalho, ataca a nós, advogados trabalhistas. E me parece que nesse momento pelo qual o país passa, nós estamos com toda a possibilidade de recuperar a discussão da importância da justiça do trabalho e nós, advocacia trabalhista, a gente recuperar o protagonismo dessa discussão. Isso foi uma frase até muito bem colocada pelo nosso querido jurista baiano, né? O Rodolfo Pamplona, que acho que nós estamos com todas as condições de recuperar o protagonismo de discussão nesse momento. O que você acha disso? O que a Abrat pensa sobre esse momento terrível que nós estamos passando e essa rediscussão que nós vamos ter que fazer de, graças a Deus, acabar com esses ataques à justiça do trabalho e, obviamente, a advocacia trabalhista recuperar esse protagonismo? Bom, é importante a gente fazer, recuperar um histórico de atuação da Abrat junto com as associações, né? As associações filiadas, a Exate e outras tantas no país em relação a uma pauta de defesa da justiça do trabalho. E não só da defesa da justiça do trabalho, defesa dos direitos sociais e das instituições democráticas que assegurem a efetividade da justiça social. Então, é uma pauta da Abrat e iniciamos desde... Bom, sempre foi, né? Mas agora, com esses ataques mais contundentes em relação à justiça do trabalho e às instituições, no início de 2019, foram feitos vários atos simultâneos em defesa da justiça do trabalho, quando foi o extinto Ministério do Trabalho, mostrando a importância dessa instituição, porque nós vimos ataques ferrenhos, né? Tanto do ministro da Economia como do presidente da República em relação à justiça do trabalho e uma criminalização da advocacia trabalhista. Criminalização da advocacia trabalhista no sentido de que a justiça do trabalho, a reforma trabalhista precisa vir para poder colocar um freio na advocacia trabalhista que estava pedindo... Estava fazendo referência mais pedidos sobre os estudos Chegaram lá da indústria do dano moral. Como se nós os advogados é que foram todos os responsáveis pelos assédios da justiça do trabalho e 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 da justiça do trabalho. Bom, esses ataques, eles não acabaram, eles não acabam, eles se aprofundam cada vez mais e um ataque também ao direito do trabalho. Um ataque ao direito do trabalho que vem acontecendo sistematicamente. E este ano não foi diferente. Aliás, este ano se aprofundou ainda mais a destruição do direito do trabalho naquilo que ele tem no seu cerne, no seu DNA, na sua espinha dorsal, que é o sistema protetivo. E aí foram editadas as medidas provisórias, que nós já conhecemos, que é a medida provisória inicialmente, a 905, da Carta Verde e Amarela, depois veio a 936, 927 e tantas outras medidas que vêm acontecendo. Dentro deste cenário, o que nós verificamos? Por exemplo, a medida, a MP905, ela foi retirada. Então, ela não chegou a ser votada, que era a medida provisória da Carteira Verde e Amarela. Porém, ela volta com seus artigos na MP936 e na MP927, que está aí na boca para poderem serem votadas no Senado e na Câmara. O que nós observamos? Uma insegurança jurídica que se gera com esses enxertos, com esse contrabando legislativo, de trazer pontos de outras medidas, ou que já caducaram, ou que não foram apreciadas, ou que caíram, ou que foram retiradas, enfim. Então, se faz esse contrabando legislativo e traz para as novas medidas provisórias já existentes, fazendo um enxerto de novos artigos e de uma nova legislação, gerando um cenário de insegurança muito grande, uma insegurança jurídica muito grande, artigos que precarizam absolutamente as relações de trabalho, um cenário de pandemia, onde algumas empresas estão aplicando rigorosamente essas medidas provisórias que ainda não chegaram ao crivo do Poder Judiciário e é na Justiça do Trabalho que isso vai se decantar e que isso vai se resolver. Então, a partir deste momento, de um período dentro da pandemia e também pós-pandemia, compete também a advocacia trabalhista recolocar a Justiça do Trabalho, recolocar o direito do trabalho e se recolocar, colocar a advocacia trabalhista também como protagonistas. E, para isso, é preciso que se tenha a coragem de discutir pontos de inconstitucionalidade, de inconvencionalidade e os pontos de ilegalidade constantes nessas medidas provisórias que foram editadas. Então, é a partir daí, porque a competência é da Justiça do Trabalho, então, é a partir daí que a gente traz de volta a Justiça do Trabalho para um cenário de protagonismo que já existiu, mas que ultimamente vinha tratando, vinha sendo com muitos ataques. Entendi. Alessandra, a gente, obviamente, infelizmente, a gente está num país que editam um número excessivo de medidas provisórias. Isso faz com que o Supremo Tribunal Federal tenha que se manifestar, como tem sido feito várias adinhas, sob essas medidas provisórias. E talvez isso atrapalhe a principal construção que nós, da advocacia trabalhista e a própria Justiça do Trabalho podia fazer. Que era exatamente que isso tudo fosse decidido em primeira instância, subisse a segunda instância e chegasse até de uma forma mais madura ao Supremo. Só que não é isso que a gente vê pelo excesso de medidas provisórias. E aí, eu queria saber o que você acha dessa engenharia. Eu acho que, com todo o respeito aos partidos e entidades que fazem proposituras de ADIS no Supremo Tribunal Federal para poder discutir pontos de questões trabalhistas e questões de medidas provisórias e questões da própria reforma trabalhista com muito respeito à intenção, mas é uma péssima estratégia. Porque se faz um controle concentrado de constitucionalidade perante uma corte que já tem demonstrado que não tem um apreço, digamos assim, e uma intimidade com as questões dos redes sociais, nós já tivemos, tem um barulho, Alexandre, que eu não sei se é do meu ou do seu celular. Por via das dúvidas, a gente foi avisado pela Ellen, eu pedi para desligar aqui o ar-condicionado para ver se está aqui comigo. Por isso que até que eu levantei peço desculpas. Ah, não. Vamos ver se agora... Bom, então, então, assim, eu acho que é um equívoco muito grande esse tratar dessas questões de medidas provisórias perante o Supremo Tribunal Federal. Nós já tivemos decisões judiciais que nos mostraram que não é este o caminho. Nós temos a decisão judicial da questão da prescrição, da decisão do FGTS, por exemplo, em relação à prescrição do FGTS, que passou de 30 para 5 anos. Nós temos várias decisões do Supremo Tribunal Federal que envolvem questões do direito do trabalho, que envolvem direitos sociais, que não contemplam e que a gente vê que fogem as regras. Então, o que nós imaginamos e a gente tem feito uma defesa muito ferrenha em cima disso e tentando convencer de que não haja esse assodamento e essa necessidade do protagonismo para poder ajuizar ações diretas de constitucionalidade perante a Suprema Corte sem que antes a gente passe pelo crime da primeira e segunda instância para que vá amadurecendo, decantando o entendimento, decantando a jurisprudência, amadurecendo tudo e, com isso, fortalecendo a justiça do trabalho e a própria advocacia trabalhista. Então, temos... A BRAT realmente não faz, não vai direto para o Supremo, tem por essa premissa, junto com outras entidades também. Tentamos fazer o trabalho de convencimento de outros, mas, infelizmente, a gente não tem tido êxito, porque, ultimamente, duas EDIs já foram propostas e os resultados desastrosos em relação a essa questão. Agora, eu queria aproveitar para estar falando sobre essa questão do controle concentrado, do controle difuso de constitucionalidade e fazer duas observações. Uma é a advocacia também trabalhar com o controle de convencionalidade, verificar as normas internacionais do trabalho e as infringências, porque são inúmeras as infringências que se cometem dentro dessa alteração legislativa. Então, é muito importante que se faça um estudo comparado, faça um estudo também da violação de normas internacionais. do trabalho para poder levar esse debate para o nível da justiça do trabalho. Mas não é só isso, sabe, Alexandre? O que a gente tem com algumas... Acho que travou um pouquinho. É um movimento da justiça do trabalho. Em um momento em que a justiça do trabalho são questões extremamente sérias, extremamente graves, que são questões relacionadas à COVID-19, à pandemia, o que acontece? Essa mesma justiça do trabalho tem estimulado o ajuizamento de medidas pré-processuais sem a participação da advocacia. Nós tivemos um exemplo, por exemplo, no TRT da 15ª região, que surgiu, que foi, inclusive, objeto de uma nota da Abrat, junto com a Associação Regional, onde o tribunal estava fazendo um estímulo e chamando como inédito medidas pré-processuais, medidas para tratar de questões da pandemia, que não precisaria de advogado, onde a parte sozinha poderia ir com a sua demanda para uma mediação pré-processual. Estou dizendo aqui que meu vídeo não está aparecendo. Deu uma travada aqui. O som está chegando, mas acredito que seja algum problema do sinal mesmo da internet. Mas não me ouviu. A senhora... Sim, sim. Aqui eu estou ouvindo, não sei os demais aí, mas acredito que sim. Bom, pessoal... Vamos prosseguir. Vamos prosseguir, porque se não estiver ouvindo, aí o pessoal avisa, por favor. Então, se o som acabou, a gente destrava, daqui a pouco, destrava esse vídeo. Obrigada, Edmaria. Bom, então, o que a gente verifica também, Alexandre, é este movimento de uma desvalorização muito grande da justiça do trabalho com a própria justiça do trabalho. A justiça do trabalho destruindo a justiça do trabalho, a justiça do trabalho destruindo o direito do trabalho. Isso é inconcebível dentro de um cenário de ataques à instituição. E não é só isso, não estamos preocupados neste momento de pandemia, de recuperação do protagonismo da justiça do trabalho. A preocupação é que é na justiça do trabalho que vão se desenvolver e vão se desenrolar causas e vão se ter resultados decorrentes deste excesso de medidas provisórias, deste assodamento, desta falta de diálogo social, deste intento de precarização cada vez maior da classe trabalhadora em contrapartida uma sobreposição e algo enaltecendo cada vez mais grandes e médias empresas. Então, o momento é de uma conscientização coletiva. Não se trata questões de pandemia numa mediação pré-processual sem a presença da advogada. O advogado e a advogada são indispensáveis da administração da justiça. E agora, em especial, agora, mais do que nunca, sempre tivemos que ter esse olhar voltado, esse olhar cultural voltado, essa valorização da divulgação é a voz da cidadania. Agora, então, num período de pandemia, num período de queda, num período de destruição de direitos, aí é que não se pode admitir a hipótese de um trabalhador ou uma trabalhadora com direitos violados durante o período da pandemia, decorrente da pandemia, haja um estímulo para que este trabalhador e esta trabalhadora façam uma reclamatória sozinho através de um WhatsApp na justiça do trabalho sem a presença do seu advogado. Esse tipo de estímulo que nós verificamos e foi no TRT da 15ª região e no TRT da 2ª região, também, mas foi retirado do site logo depois, mas também havia um tutorial ensinando as pessoas a ajuizarem ações sem a presença dos advogados. Esse movimento é autofágico, então não adianta a advocacia trabalhar e a advocacia formular suas teses, a advocacia brigar, a advocacia defender o direito do trabalho, ser a própria justiça do trabalho, ainda bem que através de uma minoria, mas a própria justiça do trabalho está fazendo esse movimento de autodestruição. Sim, sim. Alissandra, até nessa linha, uma coisa que preocupa a gente foi um dos temas que a gente conseguiu discutir bastante aqui com o professor Bezerra Leite, que é aqui do Estado, com o professor Rodolfo Pamplona, que é a questão desses julgamentos no Supremo, principalmente o que aconteceu na 936, onde o relator deu uma liminar e depois o pleno vai lá e derruba essa liminar. A gente sempre trabalhou com aquela ideia de precedência, e, apesar de a gente estar vivendo um momento excepcional, não se pode admitir um tribunal de exceção, ou seja, esses precedentes ficam. E aí, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre esse precedente que foi criado, por exemplo, pelo plenário, quando ele entende se o acordo individual vale, que acredito que isso vai trazer consequências ainda muito para frente, não é? Bom, o que na verdade aconteceu no Supremo Tribunal Federal em relação à 936 foi que foi levada ao referendo do plenário o liminar parcial que tinha sido dada pelo ministro Ricardo Lewandowski. A Brás teve a oportunidade de atuar como amigos cuia, fizemos a sustentação oral e levamos um precedente da Suprema Corte falando sobre a violação ao artigo 7º da Constituição Federal quando tenta fazer, quando não coloca o coletivo à frente. Uma tese de repercussão geral, cujo relator foi o ministro Roberto Barroso, foi o ministro Barroso, de 2015, salvo engano, mas só que esse precedente, essa tese de repercussão geral, ela foi usada para poder trazer não muitos benefícios para a classe trabalhadora, fixando a legalidade de dispensas coletivas, a legalidade de assinaturas que não podia só ser uma assinatura individual, foi para poder não ter benefícios para a classe trabalhadora, mas existe, existe uma tese de repercussão geral que fala exatamente sobre isso, então, usamos, inclusive, essa tese, mas vem a decisão que não referendo a eliminar do ministro Ricardo Lewandowski e que diz que não, em época estamos vivendo um período de flexibilização, precisando, nós ouvimos isso, nós precisamos flexibilizar alguns direitos, mas como flexibilizar direito fundamental, flexibilizar direito fundamental numa época de crise humanitária, mas nós ouvimos isso de dentro da Suprema Corte, então, isso reforça, não temos que levar nada para o Supremo Tribunal Federal para poder fazer esse controle concentrado, o que vai resultar disso? Eu defendo o seguinte, virou, ficou pior, eu acho, porque quando o Supremo ele não referenda a eliminar, o que vale? O que vale é a 936, que ainda vai ser objeto de pauta na Casa Legislativa, onde você pode trabalhar? A empresa que não, que pegar uma assinatura individual, tem como a advocacia e o próprio empregado, e essa prova é uma prova tranquila, porque é a realidade, mostrar o quê? A violação da autonomia de vontade, porque não existe autonomia de um trabalhador que está entre duas opções, perder o emprego e diminuir direitos. Então, não existe essa autonomia de vontade, não existe essa autonomia de vontade, provando essa ausência dessa autonomia de vontade, provando isso, dá para se discutir ainda na Justiça do Trabalho e Primeiro Prial, ainda que se mantenha, mas eu espero que não haja a necessidade do Supremo julgar a constitucionalidade ou não da medida provisória, porque senão a coisa piora cada vez mais. O trabalho que está sendo feito pela Abrat, centrais sindicais e outras entidades, Anamatra, o Sinatra, junto ao Congresso Nacional, é para que algumas questões sejam retiradas da CNP-936. Deixa eu aproveitar só para registrar aqui a presença da TDF, Associação de Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, muito honrada com a presença do Instituto Nacional. Ah, pô, bacana. Agora, Alessandra, como é que está, como é que está as conversas da Abrat, por exemplo, com o TST ou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com relação às medidas para serem tomadas depois do dia 15? Pergunto isso porque aqui no Espírito Santo nós vivemos duas realidades muito diferentes na advocacia. A Justiça do Trabalho, já toda informatizada no PJE, e a Justiça Comum, com os nossos intermináveis processos físicos. o Supremo já sinalizou que não se prorroga o ato depois do dia 15, e aqui no Espírito Santo uma sinalização do Tribunal de que os prazos continuam normais, mas os atos presenciais vão continuar suspensos. Nós, Espírito Santo, como em muitos lugares do Brasil, a curva continua subindo. Existe alguma conversa da Abrat com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho? E já até aproveito para que você puder explicar um pouquinho sobre o que está no site da Abrat, em que a Abrat junto com a OAB requerer a suspensão das audiências de instrução telepresenciais. Como é que está toda essa conversa para a gente da advocacia trabalhista? Bom, primeiro, em relação às medidas após o dia 15, teve a resolução 322, que saiu essa semana do CNJ, onde possibilita o retorno gradual e cuidadoso a partir do dia 15. Existe uma grande preocupação da diretoria da Abrat, que nos reunimos ontem, e uma grande preocupação da diretoria da Abrat em relação a esse retorno. Ontem, nós tivemos 1.349 mortos, um brasileiro morto por minuto. E, nesta curva ascendente, o tribunal, os tribunais, o CNJ, soltam uma resolução possibilitando esse retorno de audiências e retorno de atos processuais presenciais. bom, a gente ainda não tomou nenhuma medida em relação ao, não iniciamos ainda nenhum diálogo em relação ao TST e CSJT, porque a resolução é dessa semana, ontem nós tivemos uma reunião com a diretoria da Abrat, e amanhã nós teremos uma reunião do Conselho de Representantes, que são todas as ações da Abrat. mas o que nós tiramos ontem de reunião de diretoria é que nós precisamos, primeiro, a advocacia precisa ser ouvida, porque quando o CNJ ele solta a resolução 322, ele fala que esse retorno gradual ele precisa ouvir a advocacia, autoridades sanitárias, autoridades de saúde, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, então tem que ter uma oitiva de todos, então a gente espera que realmente os tribunais regionais de trabalho ouçam a advocacia leve em consideração como o Tribunal do Espírito Santo fez, porque o tratamento nós temos a informação do tratamento absolutamente respeitoso que o Tribunal do Espírito Santo deu para a advocacia trabalhista neste período de pandemia em relação ao OZAP, ouvindo a advocacia, dialogando, então realmente o TRT-17 realmente é um exemplo a ser seguido, mas infelizmente não é assim que está acontecendo nos demais TRTs, tanto é que nos levou a uma campanha de nível nacional intitulada Audiência Fora do Foro é Desafogo, justamente por causa dessa ausência de diálogo, uma ausência de diálogo com uma tentativa de imposição e uma tentativa de convencimento e de querer mostrar, não, audiências telepresenciais de instrução é o que vai acontecer, o que vai resolver todos os problemas e mesmo a gente apontando todos os problemas, todas as exclusões, nada disso foi levado em consideração. Agora, a gente tem a resolução 322 que deixou a critério dos tribunais regionais dos tribunais regionais do trabalho, a soltura de atos e a verificação de como será esse retorno. Já sabemos que Rio de Janeiro não vai retornar, já disse que não retorna enquanto não tiver muita segurança de retorno, Natal também, Rio Grande do Norte também fez a mesma coisa e Bahia também, ouvindo a advocacia, ouvindo a UAB, a associação também não retorna, porque o momento não é de aumentar a produtividade dos tribunais, o momento é de aumentar a solução e de busca de solução para a preservação de vidas. Se pode aumentar, pensar neste momento em aumento de produtividade das atividades judiciais quando nós temos 1.349 mortos dia no país, um brasileiro e uma brasileira mortos por minuto no país. famílias que estão devastadas com tudo isso que está acontecendo. Então, vamos entrar em contato, vamos fazer ofícios com as associações, encaminhando, dizendo que precisamos ser ouvidos, queremos ser ouvidos, queremos levar as discussões. Também estaremos oficiando os gabinetes de acompanhamento da COVID-19 em todos os estados para que nos apontem e formando dessa pretensão, desse possível retorno dos atos presenciais, para que nos mostrem a curva e mostrem se realmente tem condições disso acontecer. porque a gente precisa preservar as vidas e aqui, abraço aqui para o... Olha, tem várias pessoas queridas, viu, Alexandre? O André Paiva, de Pernambuco, a Bela de Castro, de Santos, Carla Souza, nossa diretora executiva, de Cuiabá, Antônio Fabrício. Nosso Antônio Fabrício, nosso... Presidente da Abrac, Presidente da Comissão Nacional de Direção do Direito de Sociedade. Exatamente. A Carol Sena, do Distrito Federal, sua gente querida aqui hoje, um beijo para você. E também aproveitar aqui para cumprimentar a Simone Malek, nossa diretora daqui da Escola Superior da Advocacia, participando aqui com a gente. E eu estou tomando uma bronca aqui que o Gustavo Zamprono, que é meu filho, está aqui me chamando aqui, porque eu não falei o nome dele. Eu estou em uma situação difícil nessa pandemia. Então vai. Olá. Boa tarde. E aí, Alessandra? Eu concordo com isso. Acho que aqui no Espírito Santo, vamos aproveitar agora para ressaltar, a nossa presidente do tribunal é oriunda do quinto, é oriunda da advocacia. Isso é um motivo de muito orgulho para a gente. Eu acho que é por isso. E eu vou falar uma coisa que eu tenho muito orgulho, foi de ter participado do processo com ela e ter ficado junto na lista tríplice, junto com a nossa querida Ana Paula Talceda, e que está conseguindo na magistratura ter o mesmo êxito que obteve na advocacia. na advocacia. Então, talvez seja por isso, por ela ter vivido tantos anos aqui, talvez essa facilidade de diálogo. Não que nós temos diversos magistrados aqui com essa facilidade, né? Mas ela, a gente pode dizer que até pouco tempo atrás esteve aqui com a gente na advocacia trabalhista, e isso para a gente é muito bacana. E acho, até na linha do que você falou, uma das coisas que preocupa a gente mais hoje é no tocante a audiência de instrução, né? Porque, assim, eu fico pensando como é que a gente vai ter o compromisso de uma testemunha numa audiência de instrução. Se exatamente o que... A principal virtude é a mesa de audiência, né? Isso. É, a nossa... Quando nós fizemos o ofício conjunto com o Conselho Federal, e o Antônio Fabrício pela Comissão Nacional de Direitos Sociais, nós apresentamos o ofício lá no CSJT em relação às audiências de instrução, nós aportamos diversas ilegalidades num ato de audiência. Alessandra, desculpe. Oi? É porque o som falhou. Se você puder repetir... Posso. Então, no documento que nós apresentamos ao CSJT em relação às audiências de instrução, a Brat, junto com o Conselho Federal da UAB, através da Comissão Nacional de Direitos Sociais, o Antônio Fabrício está aqui, foi justamente apontando as diversas ilegalidades, as dificuldades e os problemas que a advocacia verificava em relação à realização de audiências de instrução por videoconferência. Fora as questões técnicas, dificuldade de acesso da internet, um país que tem 70 milhões de brasileiros e brasileiras com acesso precário à internet. Fora a questão da quebra do isolamento, colocar a advocacia e o jurisdicionado em risco, precisar estar no mesmo ambiente para poder realizar os processuais. Nós apontamos também diversas ilegalidades, diversas afrontas às regras atuais, como, por exemplo, a questão da incolididade das testemunhas. ontem teve uma colega que relatou, uma colega diretora da Abrat, que nos relatou algo extremamente surreal, determinou que as pessoas filmaram testemunha que não tinha teleprompter, que não tinha nada ali, ou seja, uma universidade absurda. Então, para poder se garantir o funcionamento do Poder Judiciário, para poder se garantir o aumento, o cumprimento de metas da magistratura, para se garantir o aumento de produtividade, vale tudo. Vale flexibilizar direitos fundamentais, vale invadir a privacidade, vale infringir regras processuais em nome do funcionamento da Justiça, vai sacrificar vidas e não é esse o posicionamento da Abrat. A Abrat coloca a vida e a saúde em primeiro lugar, a vida e a saúde da magistratura, do Ministério Público, dos servidores, da advocacia, dos jurisdicionados. E não a garantia de direito à saúde e vida distintas, né? Então, uns podem ficar no isolamento, outros não precisam ficar no isolamento. E o resultado desse ofício foi lamentável, nós não tivemos um retorno, tivemos esse retorno que estávamos esperando do TST, e as coisas seguiram. Algumas, 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 por esse país em relação à tentativa de imposição da realização de audiências por videoconferência. A grande maioria da magistratura realmente tem essa conscientização, mais mente, existe ainda aqueles juízes e juízas que não têm essa conscientização e que querem, a custo, a realização de atos processuais através de uma imposição. Sim, sim. Eu confesso que só travou um pouquinho, eu só fiquei com uma dúvida, Alessandra, se nessas conversas com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, toda essa discussão está sendo remetida aos próprios tribunais ou o Conselho tem puxado normatização própria para a Justiça do Trabalho? Cortou um pouco a sua pergunta e qual o Conselho? CSJT? Não, a minha dúvida é que na falha eu não consegui entender direito. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho ele tem puxado para buscar suas próprias normatizações para a Justiça do Trabalho ou tem remetido integralmente para que cada tribunal decida de acordo com a sua situação. Os atos que saíram do CSJT eles remetem aos tribunais para a soltura dos atos e das resoluções. E agora a própria resolução 322 do CNJ fez a mesma coisa deixando a critério dos tribunais regionais. Mas o que se sabe é que há uma pressão muito grande em cima dos tribunais regionais do trabalho para o cumprimento de metas para a realização das audiências para o aumento da produtividade não cair a produtividade como se produtividade na Justiça do Trabalho como se a Justiça do Trabalho estivesse restrita a realizar audiências. Com tantas execuções frustradas com tantos processos em execução se centrasse a Justiça do Trabalho se centrasse o povo nesse período de pandemia nas execuções e trabalhassem só nessas execuções frustradas nós resolveríamos muitos processos e não precisaríamos de submeter resolveríamos o problema dos reclamantes que estão aguardando o revimento há muitos anos de direitos trabalhistas resolveríamos o problema da advocacia que também está esperando para poder receber para poder receber os seus honorários e faríamos desafogar a Justiça do Trabalho e não colocaríamos em risco a vida das pessoas. Então o que a gente precisa de uma conscientização é que o funcionamento do Poder Judiciário não está restrito à realização de audiência tem outras coisas que o Poder Judiciário pode fazer e que não necessita colocar a vida das pessoas em risco. Bacana e aí parabenizar Alessandra pela posição firme da Abrat aqui no Espírito Santo esse posicionamento tem sido ecoado dentro da da própria AESAT que é a nossa associação local e dentro da própria Comissão de Direito do Trabalho e Direito Sindical da Ordem dos Advogados que vem sendo tocada aqui pelo nosso Rodolfo Amadeu e eu 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 tenho até que te falar que a conversa boa o tempo vai passando o tempo vai passando o tempo vai passando e nós já chegamos até o final e aí obviamente a gente vai poder conversar mais um pouquinho só que eu vou te confessar que eu sou o mais indisciplinado dos diretores eu tive três lives que eu perdi que eu não consegui gravar porque extrapolou o tempo e ela encerrou sozinha e aí eu não posso privar o pessoal de perder e deixar gravado essas informações importantíssimas que você passou inclusive no tocante aqui a advocacia fica atento principalmente sobre a questão do controle concentrado e do controle difuso como é que a gente pode fazer essa discussão eu vou te confessar que foi uma informação importantíssima que eu colocaria como a grande síntese do que você foi colocando isso aqui agora mas gostaria que você fizesse aí um encerramento pra gente depois eu ainda vou agradecer mas um encerramento sobre isso tudo sobre o que você está vendo e especificamente se você está vendo algum horizonte nesse nesse meio a gente tem falado aqui uma síntese que tem tirado das lives é que esse momento que nós estamos passando a gente está antecipando algumas fases do futuro né o que possivelmente nós vamos viver agora aí era o que a gente esperava viver um pouco mais pra frente tendo que aperfeiçoar um pouco mais a questão da inteligência artificial essas lives mesmo essa oportunidade de disseminação de conhecimento e de troca de informações se antecipou com esse momento né então eu queria que você fizesse um encerramento e colocando um pouco da sua visão do que que do que que você acha que vai ser o próximo passo se tem um horizonte aí pra pra gente acho que deu uma travadinha aqui com a Alessandra bom eu sou uma uma romântica de carteirinha eu não eu não desisto eu acho que a gente nós estamos de ver certo pelo menos pra gente continuar caminhando então a gente realmente precisa continuar caminhando eu tenho uma eu não sou avessa na tecnologia eu acho que a tecnologia veio vai ficar vai preponderar já nós da advocacia a gente já tem verificado isso através do PJE agora não pode ser uma tecnologia que exclua e a tecnologia hoje da forma como ela vem sendo implementada com o apressamento que ela vem sendo implementada nós sabemos tudo que nós sofremos aí durante a implementação do PJE e a gente sabe o quanto o PJE foi excludente e o quanto que acontecer essas audiências por videoconferência elas também serão excludentes não são todas as pessoas que tem condições financeiras de ter equipamento que lhe sirvam para poder fazer uma audiência hoje no mercado livre você vai comprar uma câmera está quase 400 reais e você não acha porque está todo mundo tentando comprar nós tivemos uma live falando exatamente sobre isso e uma colega de São Paulo a doutora Leopoldina fez um depoimento muito emocionante e emocionado ela é uma senhora idosa advoga até hoje super ativa e disse o seguinte estão tirando a minha autonomia e sem a minha autonomia vão me tirar de viver porque eu não consigo entrar em uma live sem a ajuda da minha neta eu não consigo fazer audiência e a coisa que eu mais gosto de fazer é audiência então isso tem que ser levado em consideração como que um deficiente visual vai fazer uma audiência por videoconferência como que uma pessoa ou um deficiente auditivo um surdo vai fazer uma audiência por videoconferência nada disso foi levado em consideração então a tecnologia ela não pode ser excludente a tecnologia tem que vir para isso ah vão dizer ah não mas tem equipamento quanto custa este equipamento que possibilite uma advogada ou uma advogada deficiente visual fazer uma audiência quanto custa isso o estado vai proporcionar para a advocacia porque há uma transferência da atividade jurisdicional para dentro dos nossos escritórios esses equipamentos eles vão ser colocados lá então é uma reflexão que eu trago porque nós não podemos viver num país de maiores exclusões de aprofundamento das desigualdades sociais de aprofundamento das exclusões e o que nós estamos verificando neste período de pandemia é um aprofundamento sim das desigualdades sociais é um aprofundamento sim do distanciamento entre as pessoas e isso infelizmente está refletindo na advocacia mas eu acredito que a coletividade trabalha com os outros as pessoas que têm os mesmos propósitos as pessoas que têm as mesmas intenções e que não tenha nenhum tipo de autocentrismo nenhum tipo de egocentrismo se nós eliminarmos a sexualidade e pensarmos e focarmos no coletivo e pensarmos no coletivo nós temos um horizonte e eu acredito na advocacia acredito na advocacia trabalhista porque é uma advocacia uma advocacia de luto uma advocacia de balcão de sapato andado dentro dos tribunais é uma advocacia do olho no olho advocacia junto e que que trabalha que foca num direito que é o direito do trabalho forjado na luta de classe então se a advocacia trabalhista não se conscientizar agora e eu acredito nessa conscientização coletiva e é através dela que nós vamos conseguir fazer uma mudança eu não sei quanto tempo que eu tenho mas eu já quero agradecer porque eu não quero que você perca de gravar para ninguém brigar com você de novo eu queria te agradecer Alexandre imensamente a oportunidade de estar aqui conversando agradecer os colegas que passaram por aqui agora estou vendo o doutor Gustavo Ramos a Associação de Advogados da Valência de Santos acabou de entrar a queridíssima Helen Razan que é uma super parceira nos acompanha aí nas lives nos acompanha aí nas lutas na resistência e deixar assim um recado e o recado para a advocacia nesse momento vamos observar o nosso juramento no nosso juramento nós prometemos exercer a advocacia com dignidade nós prometemos defender os direitos humanos nós prometemos defender a Constituição e nós prometemos defender o Estado Democrático de Direito vamos cumprir com o nosso juramento porque se nós cumprirmos com o nosso juramento nós seremos trincheira contra a tentativa de instalação do arbítrio que vem sendo proliferado a cada dia no nosso e um arbítrio que já está começando a ter reflexos nas nossas relações dentro da Justiça do Trabalho com algumas decisões judiciais que nós já nos deparamos nesse período de pandemia bacana bacana você foi falando e deu vontade de falar mais só que eu não vou falar mais porque senão nós vamos perder o nosso tempo Alessandra eu gostaria de te agradecer e muito você ter aceitado o nosso convite dizendo que a gente vive esse momento terrível mas ultrapassando isso gostaríamos de receber sua visita aqui no Espírito Santo nós temos uma muqueca preparada para vocês aqui nós temos um segredo com todo o respeito aos nossos amigos baianos mas nós temos o nosso ditado aqui que muqueca é capixaba o resto é peixada os baianos insistem em querer disputar isso com a gente mas com todo o carinho que nós temos aos baianos nós estabelecemos que a segunda melhor muqueca é a baiana a melhor é a capixaba eu conheci a capixaba na casa do queridíssimo e saudoso Zé Hildo que nos deixou e por ele foi assim que eu conheci a muqueca capixaba e que boa lembrança para a gente lembrar porque nosso querido Zé Hildo uma pessoa queridíssima vou te falar e vou revelar datas início de 1995 a primeira audiência que eu fiz na minha vida eu comecei tendo como ex-adverso José Hildo Sarsinelli Garcia você imagina a minha situação nossa que honra e que medo ele sempre falava isso comigo ele sempre brincava porque a gente mas é uma figura queridíssima um ícone da advocacia trabalhista capixaba um orgulho nosso até quando foi quando foi patrono da Abrat naquele congresso nosso no Rio de Janeiro uma figura que a gente sempre vai lembrar com muito carinho com muita felicidade de ter podido compartilhar da amizade dele da presença dele que boa lembrança Alessandra muito obrigado mais uma vez e estamos sempre à disposição aqui no Espírito Santo tá certo muito obrigada a vocês estamos à disposição também um grande abraço um abraço até logo tchau tchau bom gente hoje a gente vai chegando ao fim hoje a gente teve aqui com a Alessandra Camarano presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas falando sobre as principais transformações para a advocacia trabalhista nesse tempo de convite amanhã teremos café jurídico nesse mesmo horário às 17 horas e amanhã é o café jurídico com cultura onde a gente vai estar recebendo aqui o José Luiz Gobi para falar um pouco sobre teatro muito obrigado e fiquem com Deus e fiquem com Deus